Até interessante aqui que ela colocou o parcelado. Por que essa é uma estratégia legal e eu também utilizo em 90% dos meus produtos? Porque quando você coloca o valor parcelado, o que você vê de cara é R$ 97 por mês. Então isso parece tornar o produto mais barato.